Amel Vai lá bicho Silêncio ai um minuto Um minuto Um minutinho Onde começa No off devil Azul e amarelo É você iria 8 né mas tudo bem Um minuto Não não há mais Boa! Pisa forte! Da o cú aí, gay, vai! Aí, sangue! Caralho! Vai, 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 vai! Segura forte! Sangue, sangue, vai! Tá acabando! Vai, vai! Boa, mano! Foi boa! Caralho! Ó! Nossa Senhora! Cuidado do Brasil! Foi grande! Vai ter tirado pra tirar agora! Tá tirando pra tirar agora, hein?